Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera E dessa vez estamos trazendo uma disputa Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Galera, hoje a gente vai estar trazendo uma disputa, todo mundo com um de HP na sniper, tá bom pessoal? Todo mundo com um de HP na sniper, a galera tem que tomar muito cuidado porque um tiro que eles tomarem na canela, eles já morrem, tá pessoal? Então eles tem que tomar muito cuidado, não vou falar outra coisa que eles tem que tomar cuidado porque eu quero dar risada aqui, né? Então vamos ver aí, tá aí o Teus dando aquela luteada aí, pegando muita bala, já tá ali com a sua M24 e com uma Kar98 É o Teus 7X, né? Tá ali o Reni, Reni9 já tá com a sua mochilinha do dragão e não achou sniper, né Reni? Hum, tá lascado, lascadinho Reni Você que não ache logo mais sniper não Reni, que você tá lascado Então pessoal, se você for novo no canal, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, se não for inscrito ativa o sino Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, galera, vou trazer mais disputas aí com um de vida, com 500 de vida Na pistola, na sniper, com uma arma só Mano, vai trazer muita... ixi, o Reni já viu o bagulho voando ali Corre Reni, some daí Reni, que o bagulho tá louco Reni tá com um de vida aqui, pessoal Então vamos lá, ó, tá ali o snipers A galera ainda tá no período de retorno, né? Caso eles morram, eu acho que eles conseguem voltar pra partida Né, pessoal? Mas enfim, entra no nosso Discord, pessoal, vai ter um link Aí na descrição, ó, mataram o Reni ali, acho que foi o Davi Davi matou o Reni, mas eu acho que dá pro Reni voltar, hein Reni? Eu acho que ainda dá pro senhor voltar, mas se não der, já era Acabou... ah, não coloquei sistema de retorno O Reni foi de F, tropa, já era Então entra no nosso Discord, pessoal, vai ter um link aí na descrição Você vai clicar nesse link, tem o link das nossas lives Tem link do Twitter, tem link do TikTok Tem link do Discord pra você gravar esses vídeos com a gente, tá, pessoal? Então, por enquanto, a galera tá aqui jogando A Millie tá com zero kill, o Rian, The Sax, tá com zero kill Um, matou Meu Deus, tá tirando foto e ainda errou Mira certo, boa! Boa, Rianzinho Matou o menino ali, a Lizenne matou o Deus É, galera, tem que tomar muito cuidado, fio Aí é um de vida, fio Vacilou, tomou A Nayara já morreu ali Eu quero dar risada, tropa Ó, esse aqui deu sorte que tá Que tá sem dano de queda, véi Quase que essa lenda se lasca, ó Tá aqui o Biel O Biel tá com algum aqui O Biel tá com zero kill aqui, rapaz Manda coraçãozinho pra nós, Biel Cadê o coraçãozinho? Que emote que você tem da hora aí, Biel? Pra mostrar pra nós aqui, ó Que emote que você tem pra nós aí, Biel Manda um emotezinho Ô, louco! Bandeirão? Deixa eu ver seu nome no Bandeirão, lenda Deixa eu ver seu nome no Bandeirão Cadê? Ave Maria, moleque bom do caramba, tropa Manda mais um emote Manda mais um emote aí Manda mais um emote Correu, né? Eu louco pro gás pegar o moleque, mano O gás não pegou, o moleque saiu Ih, tomou Vai morrer Vai morrer Biel vai rodar, tropa Corre, Biel Corre! Já era, Biel Já era, Biel Minha estratégia deu certo aqui, tropa Eu enrolando o moleque aqui Falando Mostra Mostra o emote Ele ficou vacilando Biel Você sabe que se o gás te pegar Já era, né, Biel? Você sabe que se o gás Tiscar em você Você já era, meu parceiro Você que não corra aí, não A sua sorte É que eu deixei a velocidade normal Se eu diminuo Deixa eu ver aqui Ah, ele vai escapar, tropa Achei que ia dar certo Minha estratégia, velho Mas ele conseguiu correr Queria dar risada Mas se alguém prender ele ali Se alguém pegar ele Ó, o Rian matou o Kalika Dogi matou o outro ali Caramba, mano Eu tava torcendo pro Biel rodar ali No gás Ó o atirador ali, ó Atirador correndo do gás também Cuidado, atirador Cuidado que o gás tá cansado Bateu, já era Ó o outro ali embaixo Hum, morreu Nossa senhora Quase, Rico Quase que você leva um ali, hein, Rico Confio em você Ó, o Snipers morreu Hum, quero ver se alguém vai morrer pro gás Uma hora vai começar a morrer pro gás, pessoal Vai ficar pequenininha, safe Ó, 13 vivo JP tá aqui bem de boa na Clock Tower Os mais ligeiros já tá indo pro meio, fi Os mais ligeiros já tá indo pro meio Porque o gás vai começar a correr E eles vão ter que correr muito Ó, o Scott morreu Ave Maria e o Rico Deu só uma no Scott, fi Esquece Vamos ver aqui, ó Renan 7 dando aquela luteada Renan tá com a M24, né? Deixa eu ver o nome dessa arma aí, ô Renan Ô Renan Não, ô Renan Troca aí, Renan Troca a arma, Renan 7 Pra eu ver Né, né, trollagem não, Renan O Renan saiu do Discord, troca Que ele não tá me escutando Esse pistoleiro Olha, mano Moleque não tá no Discord não Mas tá valendo Vamos ver outra aqui, ó O Garu Tá ali o Garuzinho Garu, você tá me escutando, né, Garu? Tá me escutando? Ó, o Garu tá me escutando Então é o Renan que deve ter saído do Discord Ih, ó, o Garu já tá com duas kills Vai pegar três agora Garuzinho, Garuzinho Errou Cuidado, Garu Quase que acertam o Garu aqui A bala passou raspando Tem cara dentro de casa ali, hein, Garu Cuidado Cuidado, tem cara ali dentro da casa Da janelinha ali, ó Não nessa É nessa aí mesmo Caralho, Garu tá com a visão Insana, fi Eu não tinha visto que o cara tava naquela casa Vamos ver aqui, ó O JPzinho camperando Olha, que feio, hein, o JP Só dando aquela segurada dentro da... Ah, então era o JP que tava atirando no... Ah, não, não era ele, não Não era ele, não Deixa eu ver quem é que tá dentro da casa ali que ia matar o Garu, mano Quem é que tava dentro da casa? Hum, tomou Garu matou a Elfa ali Acho que era essa Elfa aí Deu só uma, três Garu, três kills JP ali Tem um que tava no... Hum, esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer pro Gás, mano 100% O Gás vai correr pra caramba Vamos ver a saga do... Do Rian Pra escapar do Gás Se eu não me engano Eu tinha colocado essa sala pro Gás ir rápido Mas eu tô achando o Gás meio devagar hoje, pessoal Normalmente esse Gás aí Ele corre muito rápido Mas eu tô achando ele muito devagarinho hoje OJV de raça Saindo também do Gásinho Pedrinho camperando na guarita Tinha um que tava no pingolão Acho que morreu do pingolão, hein, velho Ó, o Vini gostoso Tá ali com a sua K98 Duas K98 Garu já tá com duas AWM Se bem, galera Que tipo assim Com um de vida Né? Se bem que com um de vida Qualquer arma aí Acho que tá valendo a pena, né? Só que eu acho que a AWM ainda Ainda pega um campo maiorzinho aí Pra você matar, né? Oito vivo Vamos ver quem tá vivo aqui, ó Garu, JP Rian JV de raça Pedrinho Otávio LZN E o Vini Ih, ó o Garu, ó o Garu Hum, Garu versus Hum, tomou JV de raça Deu só Tomou só uma do Garu É, galera O bagulho tá doido Tá difícil, rapaz Tá difícil Garuzinho Garuzinho Tá com a ascência aí Da AWM Cinco kill, Garu Filha Fela da gaita Será que o Garu Vai ganhar, rapaziada? Vamos ver Tá ali o Otávio LZN duas kills Deixa eu ver quem tá só o suco Ó, esse Vini aqui, ó Camperano que sabe o Vini, hein Aí não quer pegar o Buia não Essa lenda Se eu fosse você Ia lá pegar umas kills, ô Vini Senão você não vai nem brincar, véi Que os caras já tão como JP com uma E Otávio com uma O único que tá só o suco é o Vini Vamos lá, pessoal É, finalzinho aí, ó Penúltima safe O Otávio tá indo ali na direção da Clock Tower Deixa eu ver se tem alguém na Clock Tower, pessoal Mano, não tem ninguém na Clock Acho que só Só o Garu e o outro ali pulando É o JP Ih, tá lasquei X1, JP e Garu X1zinho JP e Garuzinho JP, será que vai mostrar Que é melhor que o Garu, véi Será que agora Ó, o Garu pulou ali Só viu o Garuzinho dando aquele pulo Tomou, Garu Tomou Nossa senhora Ó o JP Eu confio no JP, mano Confio no Confio O Garu é bonzinho Mas o JP também é bom Ó, o Garu correu Ficou Arregou Garuzinho arregou O Otávio tá vindo comendo pelas beiradas Né O Otávio tentando Papar kill aqui dos moleques Garu tacou o gelo Vamos ver quem é o melhor Hum, Garu é melhor que o JP Já era É a vida, né tropa Eu tava na dúvida aí Quem era o melhorzinho Se era o Garu ou o JP Mas acho que o Garu Mostrou que é Que é a lenda mesmo Ó Seis kill LZN Dando aquela luteada Na lojinha Ih, X1 Garu e LZN Garu versus LZN LZN tá num lugar muito ruim Véi Eu acho que o LZN vai morrer, mano Sobrou só o Garu E o LZ E o Garu ainda tá dando boi, mano O Garu acho que falou Pode vir, mano Pode vir, LZN Olha lá, tá dando boi ainda, LZN Ó, batendo panela aqui, mano Cuidado, Garu O cara vai te matar, Garu Vacila não Vacila não Ele tá lá porque ele quis, véi Ele tá ali porque ele quis Não se posicionou direito Vai ter que jogar o LZN Ó, tá dando boi Garu tá dando boi pro LZN Eu não confiaria Eu não vou falar nada, né Eu não vou falar nada Cada um por si Né Momentos finais X1 Ó, o LZN tá lascado, véi O LZN lascou Como é que eu vou sair daqui, véi É, LZ Ferrou, os dois tá safe Ah, tá com gelo Ele tem gelo, fi Tem gelo Tá batendo panela aí, ó Pode ir, pessoal Esquece a graça, fi Esquece a graça Ó, o Garu tá de gracinha aqui Eu não vou falar nada, troca Porque depois eu falo pra vocês confiar e um mata o outro Aí o culpado é o Bim Pô, o Bim falou pra eu confiar Aí o cara vai lá e me mata Mano, cada um faz o seu jogo aí, troca Cada um faz seu jogo aí Ó, o Garu rushou, fi O Garu rushou Gelinho Nove pessoas telando o Garu Cinco pessoas telando aí O LZN LZN Puxa a arma, LZN Ô, louco, LZN Boia do Garu Muzi Ganhou aqui na WM Então, pessoal Se gostaram do vídeo Deixa aquele like Escreve o canal Vídeos novos todos os dias aqui no canal Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau